Olá, muito boa noite! Você está assistindo Consumidor em Pauta. A partir de agora e por mais ou menos 27 minutos, nós estaremos aqui no ar levando a vocês, fazendo a vocês todas as perguntas que nós tivemos aqui sobre hoje direito do consumidor. Então vocês podem mandar as perguntas para nós, porque todas elas serão respondidas. Esse aqui é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira. Então mandem as perguntas. Eu vou colocar inclusive na tela os endereços para que vocês usem para mandar as perguntas. Vocês podem usar o nosso e-mail, que é esse que está aí na disposição de vocês, e podem usar também o nosso WhatsApp, que vocês também podem mandar as perguntas para nós através do WhatsApp, que daí nós vamos responder a todas elas. Se você ficar com alguma dúvida a respeito do que aconteceu nesse programa, da resposta que você recebeu, por gentileza, ligue amanhã às 8 e 15 da manhã, aqui na TVE, e você assiste novamente o programa Consumidor em Pauta de hoje. É a reprise do programa que é apresentado amanhã às 8 e 15. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, você pode clicar em TVE ao vivo e assistir através do seu telefone, do seu WhatsApp, através do seu telefone, do seu computador, do seu tablet, de qualquer coisa dessas que vocês têm em mãos aí. Esses equipamentos eletrônicos hoje estão cada vez mais adiantados e em maior número. Então você assiste em qualquer lugar. Ou então espera amanhã ou depois de amanhã, já entra no YouTube, você pode assistir tranquilamente. Hoje nós vamos tratar de Direito do Consumidor. Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao pessoal da equipe técnica da TVE, que nos permite colocar no ar esse programa, eu aqui no meu escritório e, no caso de hoje, o doutor Santini, do outro lado da cidade, praticamente, né? O doutor Santini está lá na... Doutor Bordini, se não me engano, é isso, doutor José Santini? E... Boa noite. Como vai ter o senhor? Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, equipe da TVE. Boa noite a todos. Tudo ótimo, né? Se recolhendo aqui e se protegendo do frio. Que frio danado, hein, doutor Santini? Puxa vida. Estava olhando agora no telefone, é um frio danado. Mas vamos lá. Isso acontece porque nós estamos no inverno, né? Se nós estivéssemos no verão, não estaria acontecendo. A... A Daiane, não está escrito Diane aqui, mas eu acho que é Daiane aqui de Porto Alegre, ela diz o seguinte, ela faz também a primeira pergunta, que eu vou fazer em seguida para o senhor. Muito obrigado e parabéns ao programa e os convidados, que são todos excelentes. Mais uma vez, recorro a esse ótimo programa a fim de sanar uma dúvida. Daiane, você tem prioridade sempre aqui. Sempre que você escrever ou mandar uma pergunta para cá, nós responderemos com o maior prazer. É assim, não é, doutor Santini? É assim que nós tratamos os nossos telespectadores. É, e a gente fica muito feliz, né, Daiane? Obrigado aí pelo reconhecimento e agradecimento ao programa e à equipe. Mas é a nossa obrigação, né? Socializar o pouco, a gente sabe, e ajudar as pessoas a encontrar caminhos de soluções. Confronto e conflito a gente evita sempre. E eu tenho dito o seguinte, que qualquer pessoa inteligente hoje trabalha para encontrar soluções e não para encontrar culpados ou defeito. Então, essa é a nossa máxima. Por isso que nós estamos juntos há quase 20 anos, né, doutor Santini? Fazendo esse programa e levando ao ar esses benefícios que, afinal de contas, são para todos nós. Tá bem? Perfeito. A dona Daiane pergunta o seguinte, a administradora de meu condomínio debitou em meu DOC de cobrança do mês de fevereiro uma cobrança a título de despesas diversas e botou entre parênteses, carta registrada no valor de R$ 14,75. Questionei no dia 12, dia 10 de 2 e a resposta só chegou em 18 de 3 de 2021, informando que o departamento de cobrança enviou uma carta de ajuizamento cobrando dos proprietários, no caso eu, ela, né, dona Daiane, e ela pergunta se esse custo não cabe à administradora, já que consta no escopo da prestação de seu serviço junto ao condomínio. Isso aí, paguei e pergunto o que deu fazer para ter esse valor de volta. E daí, doutor Santini? Muito bem, Daiane, aí de Porto Alegre. Não, primeiro é o convívio em grupo, em condomínio, tem uma legislação específica, é soberana, é soberana a assembleia dos condôminos, etc. Então, eles são soberanos. Normalmente, o síndico, que pode ser um representante dos condôminos, ou hoje, é contratado pelo condomínio, um síndico externo, eles firmam um contrato com uma administradora, para elaborar boletos, pagar tributos, recolher, pagar funcionário, recolher tributos na relação do trabalho, etc. Esse contrato estabelece um custo para o condomínio, pela administração desse serviço, do próprio condomínio. Qualquer despesa extra, né, é por conta dos condôminos, isso em tese, né, normalmente funciona assim, não é que o contrato vai cobrar 400 reais, por exemplo, por mês, para administrar esse serviço ao condomínio, que é gerar boletos, recolher tributo, pagar funcionário, etc., e vai ainda incluir despesa do condomínio. Então, você tem despesa, por exemplo, carta registrada, ou registro de uma convenção de condomínio, alteração da convenção do condomínio, ou registro do regimento interno de condomínio, essa é uma despesa rateada entre todos. Agora, Daiane, o caminho, primeiro, faltou um pouquinho de respeito aí pela administradora na demora de uma resposta. Qualquer condomínio pode solicitar a especificação de todas as despesas que vêm no nosso boleto. Tem que discriminar, não pode botar despesas diversas, tem que saber o que, que tipo de despesas são essas. Então, nós temos todo esse direito. Então, a administradora não foi muito ágil na resposta. Isso, já pra mim, é um ponto negativo, mas tudo bem. Quem pode trocar a administradora, muitas vezes, é os condomínios, e isso tem que ser decidido em Assembleia Geral, ou através, provocando um assunto, a pauta da reunião da Assembleia com esse assunto específico e decidido por todos, ou pela maioria. Agora, o caminho de tu esclarecer isto, ou encaminhar uma solução mais respeitosa, é quando tiver uma Assembleia dos Condônicos, você abordar esse assunto, ou dentro de assuntos gerais, e pedir que o síndico seja o mediador entre a administradora e os condôminos, para que as despesas, né, que não são especificadas, têm que ser especificadas. Mas, em tese, não é a administradora que assume, é a responsabilidade dos condôminos. Se a despesa, ela é fruto de serviços prestados ao condômino. Então, mais ou menos é isso aí, Daiane. Doutor Santini, antes de fazer a próxima pergunta, eu quero fazer uma homenagem muito especial à doutora Creuza, né, pelas flores que estão aí à sua esquerda, que são as brancas, eu tenho certeza absoluta que foi ela quem colocou isso aí, porque deixar a casa bonita, assim, isso é coisa de mulher, né, doutor Santini? São as mulheres que fazem esse agrado para nós. É, ela merece tudo. Tá bom. Então, vamos lá. A próxima pergunta vem da cidade de Charqueadas, quem pergunta é o Sr. Valdomiro. Depois que começou a pandemia, nunca mais recebi a fatura do cartão de crédito. Já liguei para a operadora pedindo para que me mandem a fatura, mas até agora nada. Preciso marcar o horário no banco para pagar. A operadora não é obrigada a fornecer o extrato? É obrigado ou não, doutor Santini? Claro, 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 Valdomiro, aí deixaram a cagada. Claro que é obrigado, porque não só para nos lembrar, né, do valor e da data do vencimento e não pagar com atraso, porque quem paga uma fatura de cartão de crédito em atraso está entrando numa encrenca insolúvel quase. Então, o Valdomiro tem essa preocupação. Ela é obrigada a fornecer a fatura. Vários meios, não só uma alternativa. Pelo correio, né? Normalmente, eles mandam para o correio com antecedência, eles fecham a fatura bem antes do vencimento para evitar que essa fatura chegue em atraso no nosso domicílio. Então, esse é o primeiro ponto. Se o correio falhar, normalmente eles cadastram um e-mail ou uma mensagem de SMS, né, pelo celular. Tem várias alternativas. Quando a gente não recebe e não quer pagar depois a fatura com juro, a gente também tem que ser proativo, no sentido de entrar em contato e obter o extrato, que no próprio 0,400 de qualquer operador, eles fornecem a opção do extrato e a data do vencimento, e a gente pode pagar por ali. Agora, o que o Valdomiro está dizendo é o seguinte, ele não recebe, já reclamou e não recebeu. Bom, ele tem que fazer uma mensagem, entrar em contato, tem protocolo com essa operadora, dizendo, inclusive, que vai denunciar essa operadora nos órgãos de defesa do consumidor, que pode ser PROCON, pode ser Ministério da Justiça, etc, etc. E eles, quando falam nesse sentido, eles reagem de uma outra forma. Então, Valdomiro, é importante que eles indiquem quais os meios que ele possa receber essa fatura com antecedência à data de vencimento. Isso é importante. Feito isso aí, e não tendo solução, Valdomiro, bom, eu farei o seguinte, trocaria de operadora. Tem várias operadoras que fornecem, inclusive, cartões de crédito muito bons, sem anuidade, inclusive. Então, hoje, há uma disputa muito grande em operadores, e a gente tem a facilidade de escolher. Mas, registra isso aí, pega o protocolo, e se não tiver uma solução, denuncie essa operadora no PROCON e Ministério Público, porque também é um interesse coletivo, provavelmente estão fazendo isso aí para vários consumidores, não só para o Valdomiro. É isso aí. Doutor Santini, nós vamos fazer agora um breve intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho, é só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta, e hoje nós estamos tratando de direito do consumidor. Aliás, foi o primeiro assunto que nós tratamos nesse programa lá em 2003. Então, faz muitos anos que a gente está junto aqui tratando desses assuntos tão importantes para todos nós. 2003 foi o primeiro programa que nós fizemos sobre direito do consumidor. Éramos uns quantos em volta da mesa, inclusive o doutor Santini, em volta de uma mesa, e o programa ficou bom, que foi o ar. Hoje nós estamos tratando, então, do direito do consumidor, e eu estou conversando aqui com o doutor Santini. E eu quero já fazer uma pergunta para ele, que vem, não sei de onde vem, porque o Rogério não diz de onde ele é. É o Rogério, ele diz que gostaria de uma opinião sobre os valores que ele paga mensalmente de seguro de vida, especificamente sobre o último reajuste da mensalidade. Para ilustrar, ele informa que Ele quer saber, doutor Santini, se esses reajustes estão dentro da lei. Rogério, primeiro, espantoso o aumento quase que, de um ano para o outro, quase que 50% em cima do valor anterior. Então, isso já é, considera-se aí um aumento abusivo. Nenhum contrato vai estabelecer aumentos nessa proporção, onde tem uma economia estabilizada. Então, primeira coisa, Rogério, isso são contratos de adesões, são contratos padrões, que são feitos com o consumidor, etc. Então, se você não tem um contrato, liga para essa companhia de seguro e solicita uma cópia do contrato, que pode ser por meio eletrônico, por e-mail, etc. Então, isso é importante para ver se não tem uma cláusula abusiva. Segundo, é só autorizado um aumento por ano, no aniversário do contrato. Se foi feito em maio, todos os meses de maio tem um reajuste. Para quem é que estabelece esse reajuste? Por exemplo, na área de seguro, aliás, de plano de saúde, a INS, a Agência Nacional de Saúde. No caso de seguro, é a SUSEP, que é um órgão do Ministério da Economia. Então, é o seguinte, verifica primeiro o contrato, tem lá uma cláusula que vai estabelecer as datas de reajuste e as formas do índice desse reajuste que tem que ser autorizado pela SUSEP. Perfeito? E aí, se estiver acima disso aí, entra com uma reclamação primeiro com a administradora desse seguro de vida. Isso é importante. Formaliza isso aí, faça uma consulta formal por e-mail, por WhatsApp, etc., que isso depois fale como prova documental e depois pode denunciar na SUSEP no primeiro momento ou nos órgãos de defesa do consumidor. Mas, como o assunto é seguro, a SUSEP vai... Eu tenho um telefone aqui de Porto Alegre, da SUSEP, que eu vou te passar, é 3221-45-7-1. Eu, hoje, precisei da SUSEP, chama, não atende. Eu não sei se eles estão num home-off aí, com um atendimento parcial, presencial apenas, né? Mas estou com dificuldade de falar com a SUSEP. Mas, de qualquer forma, você pode encontrar a resposta, Rogério, no próprio contrato. Agora, com certeza, aumentos que foram praticados no teu relatório aí, que você nos passou, são um aumento abusivo. nenhum seguro de vida ou plano de saúde passa de 10% ao ano. A próxima pergunta é do Alexandre. Ele diz o seguinte, eu gostaria de saber como ficou a questão da cobrança de ingressos diferenciados que o Supremio estava decidindo. Acompanho algumas coisas pelas redes sociais e vejo que a prática ainda está sendo realizada. Empresários chegam a afirmar que o Estado está querendo interferir no livre comércio, o que, na minha opinião, está errado, pois o livre comércio, mal aplicado, pode ser política abusiva. E daí, doutor Santini? O Alexandre fez um relato coerente. Não. O livre comércio é uma liberdade, que a gente pode praticar preços, preços justos, sem reajuste abusivo, etc., mas sem a interferência do Estado. Isso já é bom, porque o Estado não tem essa função de estar interferindo na livre iniciativa e livre concorrência. Então, isso é bom para os consumidores e bom também entre fornecedores, porque há uma disputa de consumidores e preços bíblicos. Isso é bom. Bom, agora, quando qualquer fornecedor praticar um aumento abusivo, é crime na relação de consumo e requer uma denúncia, exatamente, no Ministério da Justiça, no Ministério da Economia, na delegacia do consumidor, etc. Agora, preços diferenciados dos ingressos, que o Alexandre se refere, é preço diferenciado de ingressos entre gêneros. Um preço para homem e outro para mulher. Bom, nós temos que ir lá na Constituição verificar que todos são iguais perante as normas legais. Quer dizer, independente de ser homem ou mulher, nós somos iguais perante as normas legais. Então, tem muita controvérsia nesse assunto, tem muita controvérsia nesse assunto, e o STF não decidiu. Teve algumas decisões intermediárias em escalas de primeiro grau, segundo grau, etc., mas não foi pacificado. Então, foi requerido ao STF, mas não tem uma decisão ainda para que ele se posicione. se vai ter preço diferente, por exemplo, eu vou num show, e aí o homem paga 100 e a mulher paga 50. Eu acho que, perante a Constituição, nós somos iguais, independentemente do nosso gênero. Mas é uma questão que não tem solução ainda. Quando tiver, Alexandre, nós vamos avisar através desse programa a decisão do STF. A próxima pergunta, doutor Santini, é da... quem nos manda aqui é a Andressa. E ela diz o seguinte, isso aqui é uma mistura de direito do consumidor, direitos família, direito de não sei o que mais. Eu sei que é um monte de coisa que está contida nessa pergunta aqui. gostaria muito essa experiência, né? Aliás, é um legado que a gente vai dizer, inclusive pode abrir uma conta conjunta, Andressa, em teu nome, em nome do neto. Não há problema nenhum. Vai até o gerente onde tu tem a conta, diz que tu quer deixar um... fazer um investimento em poupança para o teu neto e pode determinar, inclusive, que ele só pode movimentar a partir dos 18 anos. Também tem essa forma. Tem vários exemplos aí que a gente tem. Eu tenho um outro amigo meu, vô, que também é vô, e fez conta conjuntas para os netos. Então, só ele pode mexer ou o neto, um dos dois. Isso a gente chama de conta conjunta e poupança não tem ônus para manutenção da conta. Então, vai até o gerente que ele vai encontrar a solução, independentemente da filha. Você é avó, você quer dar, o dinheiro é seu, abre a conta todos os meses, deposita ou autoriza um débito da tua conta corrente para a conta poupança. Não tem problema nenhum. Viu só, Dona Andressa? E daí não precisa mais pedir para a sua filha também. Ela não tem boa vontade, só vai lá e abre a conta para o seu filho. E o doutor Santini, assim como o doutor do Bonato, são os dois que tratam do direito do consumidor aqui, são zelosos por demais até com os netos deles, tá? Não, por demais não, são zelosos pelos netos deles. Os netos merecem. São filhos... Merecem. O senhor Gilmar, aqui de Porto Alegre, diz o seguinte, fiz um consórcio e o paguei um mês e desisti por causa do valor que deveria pagar. falei com a pessoa que me vendeu o consórcio e ela me prometeu diminuir o valor. A gerência do consórcio disse que não mudaria o valor e que tenho que pagar ainda 30% por quebra do contrato. ele quer saber o Gilmar aqui de Porto Alegre se está certo, doutor Santino. É o Maurício? Não, o Gilmar aqui de Porto Alegre. Ah, o Gilmar, desculpe, desculpe, caiu meu microfone aqui, está caindo. Gilmar, não, consórcio, quem autoriza e quem fiscaliza é Banco Central. Ponto, isso é importante. Existe um contrato que é por adesão também, porque é modelo aprovado pelo Banco Central, que estabelece as regras, uma taxa de administração que hoje varia entre 10, 12, 13%, não mais do que isso, em média, é isso que se paga. Não procede a informação do teu vendedor, procede a informação da tua gerente, quer dizer, não tem, não tem como diminuir a taxa do consórcio, porque é um grupo de pessoas que é composto através de um consórcio para comprar um determinado bem, uma casa, um automóvel, etc. Todos os meses a gente tem que pagar uma prestação, em 50 meses, 36 meses, coisa desse tipo. Bom, quando alguém deixa de pagar uma prestação, vai acarretar o prejuízo aos demais, então a gente tem que ter o cuidado. Agora, eu não acredito, eu não acredito, Gilmar, que tem uma multa para desistir, ele não vai ter condições de pagar, então o que que ele vai fazer? Ele vai deixar o dinheiro da primeira prestação lá parada, no final do consórcio, eles vão descontar, vão descontar a taxa de administração e o resíduo vão devolver para o consorciado. Então, primeira coisa, se tu não tens a cópia do contrato, tem que pegar a cópia do contrato. eu acho que não existe essa multa de 30%, apenas tu vai perder a taxa de administração. Se tu não tiver explícito isso no contrato, entra em contato com o Banco Central, eu vou te dar aqui o número do Banco Central, que aí fica, é 0800 979 2345. Então, 0900 979 2345. Eles, além de ter toda a orientação, eles vão dizer o seguinte, eles podem notificar a administradora do consórcio se não te entregar o contrato ou se a administradora do consórcio estiver em situação delicada, porque também tem essa situação. Então, pode verificar como é que está aquele consórcio, se está legal, está autorizado e se não tem risco. e se não tiver o contrato, tu denuncia no Banco Central. E aí, tu esclarece esse detalhe da multa de 30%. Eu acredito que não tenha multa, apenas tu vai ser, deixou de pagar e esse dinheiro tu vai rever lá no último pagamento da mensalidade que o contrato estabelece, se é 40 meses, 20 meses, 36 ou 50 meses. Está bom? Doutor Santini, muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez no programa. Lembrando que nesta terça-feira eu estarei de volta aqui para tratar mais uma vez de consumidor em pauta. Todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Música 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 Música